É o Kaique Machado, bebê! O balancinho mais gostoso do Brasil. Sucesso! Hoje eu fiz amor chorando, imaginando quem tanto amei Achei que eu já tinha superado, mas percebi que me enganei O beijo na boca não me excita, o toque na pele não me arrepia Tá tudo errado, a cama ocupada e a vida vazia A porra do meu coração me odeia Te ama Ele não aceita outra pessoa na minha cama A porra do meu coração me odeia Te ama Ele não aceita outra pessoa na minha cama Hoje eu fiz amor chorando, imaginando quem tanto amei Achei que eu já tinha superado, mas percebi que me enganei O beijo na boca não me excita, o toque na pele não me arrepia Tá tudo errado, a cama ocupada e a vida vazia A porra do meu coração me odeia A porra do meu coração me odeia Te ama Te ama Ele não aceita outra pessoa na minha cama A porra do meu coração Ela não aceita outra pessoa na minha cama A porra do meu coração me odeia